Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek para falar de um novo reality show pra você que assistiu meus vídeos de casamento às cegas tanto o Japão quanto a segunda temporada dos Estados Unidos sabe que eu dei aí a deixa desse novo reality show que se chama O Ultimato, Case ou Vase? Pois bem, estou aqui pra falar dele, já estrearam oito episódios e semana que vem nós temos o desfecho final desse reality show que é sobre relacionamentos então pra eu começar a falar dele, óbvio que eu vou ter que falar com spoiler porque eu vou comentar dos casais e enfim dá o seu like no vídeo pra me ajudar comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse reality o que rolou aí, se vocês ficaram aí curiosos para o final do desfecho também e bora lá, se inscreve no canal, pelo amor de Deus nós vamos bater aí os 10 mil inscritos ainda este ano, tá bom? então bora falar de Ultimato Primeiro, a ideia desse reality é fazer com que a pessoa saia daquele impasse de casar ou não casar tem pessoas que se relacionam por anos e nunca decidem se vai, se racha se vai casar, se não vai casar pois bem, nós tivemos e óbvio que estou com a minha listinha quem sabe aqui, né? tipo, eu tenho que saber os nomes porque pra decorar eu sou difícil tivemos 6 casais que entraram para este novo experimento e são eles Lauren e Nate Alex e Hunter April e Jake Shanique e Randall Madeline e Colben Ray e Zay esses 6 casais entraram e cada um entre um dos dois, né? por exemplo, nós tivemos a Lauren e o Nate e o Nate foi quem deu o ultimato na mulher dele falou assim, olha vamos para esse experimento é agora ou nunca ou você decide se você quer casar ou não porque a outra parte não queria e cada um com seus motivos por exemplo, o Lauren e o Nate a questão ali era dos filhos tivemos aí uma polêmica em relação aos dois já vamos começar falando sobre eles porque eles foram um casal que realmente não chegaram ali no episódio 3 para o experimento mesmo porque a ideia é você conhecer as outras pessoas e passar 3 semanas como se tivesse casado com outra pessoa e depois mais 3 semanas com a pessoa do seu casal original é como se fosse um relacionamento aberto ou então uma separação em comum acordo para decidir se eles ficam ou não juntos e aqui no caso da Lauren e do Nate a questão dos dois era que a Lauren não queria ter filhos essa questão achei realmente um pouco polêmica porque no episódio 2 ali houve um momento em que alguém foi pedir a Lauren em tipo não em casamento mas queria continuar com ela e se eu não me engano foi o Colben e aí na mesma hora o Nate já levantou e pediu ela em casamento ou seja essa questão dos filhos já não foi uma coisa assim tão grandiosa e os dois resolveram aceitar esse casamento a Lauren resolveu aceitar o Nate em casamento e aí depois houve a discussão tipo nossa mas a questão dos filhos que era uma coisa tão grandiosa agora beleza aceitou normal e no fim pelo que o Nate falou ele falou que tudo bem continuaria com ela mesmo sem filhos e etc Lauren e Nate saíram do reality porque resolveram se casar tivemos Alexis e Hunter que também foi exatamente isso naquele jantar decidiram se casar depois ela volta lá no episódio 8 ou 7 agora tá difícil a memória aqui mas eles resolvem se casar porque o Hunter não conseguia ver ela com outra pessoa ou tendo esse experimento com outra pessoa vamos então para os 4 casais que continuaram esse experimento no ultimato que foi a April e o Jake quem pediu o ultimato nesse caso foi a April e o Jake não queria saber ele queria só continuar com ela e tal mas enfim nada de casamento cada um com seus motivos né só que aí depois tivemos o casal Shanique e Randall quem pediu o ultimato foi quem deu o ultimato foi a Shanique para o Randall e a Shanique ela tipo queria desempatar aí esse relacionamento depois nós temos Madeline e Colben quem pediu esse foi o Colben inclusive deu muita polêmica com ele porque o Colben ele é um cara que cometeu muitos erros aí eu acredito que o Colben e Madeline não vai rolar esse casamento mesmo na prévia dos próximos episódios acontecendo aí alguma coisa entre os dois num negócio bem bonitinho florido Ray e Zay Ray e Zay acho que um casal bem tóxico aqui teve até briga no final enfim nesses casais desses quatro casais depois formaram-se para a próxima etapa Madeline e Randall eu acho que os dois se deram super bem mas a Madeline também é um ela junto com o Colben já era meio tóxico mas ela também tem uma personalidade muito aflorada em relação à parte sexual os dois ficaram juntos nessas três semanas até que se deram bem mas depois voltou aí para para o casal inicial que é Madeline e Colben que tiveram muitos altos e baixos não ia nem voltava então assim complicado complicado esse casal nós tivemos a April e o Colben April e Colben que foi a April que era do Jake e depois do Colben os dois resolveram se unir aí nessa meta de experimento mas não foi algo sincero os dois foram rejeitados e aí tá vamos se unir aí mas para tentar esse experimento porque os dois foram que deram ultimato os dois foram que a outra parte não quis e olha só que engraçado por exemplo o Jake que era o casal da April gente eu estou olhando muito para cá porque eu tenho que olhar essa listinha aqui tá o Jake ele se envolveu muito com a Ray e deu super certo os dois não brigavam se deram se deram super bem inclusive houve até uma caixa misteriosa que tinham várias coisas ali meio que rolou aí um sexo entre eles óbvio que reality ele não vai mostrar tudo ele não vai não é explícito só para mostrar para a gente o experimento então o grande problema de ultimato é a questão do ciúme você vai saber que o teu parceiro vai estar lá três semanas ali juntos morando juntos na mesma cama compartilhando aí até eventos de saídas conhecendo no caso os pais do teu parceiro então assim é um um casamento de três semanas praticamente e também tivemos o Zay e a Shanique pois bem Zay e Shanique foi um casal que eu achei meio sem sal achei que eles não tiveram tanta química assim que precisava no fim eu acho que é um grande risco você ir para um reality show um experimento desse falando a verdade aqui eu já meio que citei todo mundo aqui nesse dos participantes mas ao mesmo tempo eu fico pensando cara nunca que eu ia participar do ultimato eu acho que o ultimato é a última coisa que eu participaria assim porque o risco é muito grande do teu parceiro se dar bem com o outro por exemplo a April que deu ultimato no Jake eles deu super bem com o Ray e na prévia dos próximos episódios do desfecho desse episódio a gente já vê que a Ray vai atrás de quem vai atrás do Jake pois bem houve até suspeita de gravidez aqui nessa nesse reality eu acho até que assim houve várias alfinetadas de um casal e outro aquele episódio em que cada um os homens se reúnem depois as mulheres se reúnem e um fala do namorado da outra o outro fala do noivo da outra cara complicado mas eu acho que o ultimato ele traz aquela sede de reality show lembrando que é dos mesmos criadores de casamento a cegas então tem essa pitadinha de que vai rolar em uma algum desconforto e rolou bastante para os dois últimos episódios lembrando são oito episódios que lançaram hoje mas na semana que vem vão lançar mais dois que é o desfecho final e aí eu fico me perguntando e aí galera vai haver casamento quem vai casar com seu parceiro original quem não vai casar com seu parceiro original vai ter gente que vai estar gostando da pessoa do experimento e da pessoa do seu parceiro original vai sim pois bem esperando próximos episódios comenta aqui embaixo tá galera eu sei que vocês amam reality eu tô aqui pra comentar com vocês também dá o seu like no vídeo vídeo aqui no canal de segunda a sexta-feira espero vocês no próximo vídeo um beijo tchau 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 tchau